Mônica, ela tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Mônica. Boa noite, eu queria perguntar o seguinte para o senhor. Semana passada foi aprovada no Congresso uma diretora nova para a Anvisa, que é a Cristiane Gomes Giordano. Por acaso, ela é a mesma diretora lá do Hospital de Bom Sucesso em que promoveu aquela festa que o Té Treguento se referia agora mesmo. Nesse depoimento ao Senado, ela e outros diretores, o senhor mesmo, declararam apoio incondicional ao governo Bolsonaro. E, portanto, eu pergunto, qual é o risco da politização exagerada acabar afetando o ritmo na aprovação das vacinas quando elas estiverem prontas? A gente percebe que a Anvisa, de fato, também está politizada. Mônica, boa noite. E, Mônica, eu lamento profundamente a assessoria errada que você teve. A diretora que deu a tal festa de 150 e poucos mil reais com dinheiro do hospital, ela antecede a doutora Cristiane Rose Giordano. Portanto, sua assessoria errou. Errou fragorosamente, cometeu esse engano. A doutora Cristiane, ela veio depois dessa diretora que você citou, que teve essa atuação realmente lamentável. É uma pena, inclusive a Rede Globo ontem mostrou documentos assinados pela doutora Cristiane Rose Giordano, já dando conta do estado precário desses equipamentos. Eu soube disso pela Rede Globo de televisão. Doutor Antônio, então responda, por favor, em relação à questão da politização que a Mônica lhe perguntou. Como é que fica isso? Porque a população está preocupada com uma vacina. A gente não pode deixar que as coisas saem do rumo natural. A gente quer a vacina independentemente de quem fizer a vacina. A pergunta da Mônica para o senhor é a seguinte, qual o risco que a gente tem disso? Marcelo, desculpe, você me cortou. Eu deixei de responder a Mônica Waldvogel e também ela erra quando ela disse que fizemos um juramento ao presidente. A reunião foi pública, foi transmitida para milhões de espectadores. Eu peço que reproduzam aonde foi feito um juramento. Doutor Antônio, a gente já entendeu a sua explicação. Vamos para a segunda parte da pergunta, por favor. Não, sim, mas desculpe, eu tenho que me ater ao que a senhora falou, porque ela se equivocou duas vezes. Sim, pô, não, qual é a próxima pergunta, já que essa foi superada? Qual é a próxima? Não, é a mesma, a gente quer saber a questão da politização. Olha, eu não disse que houve juramento. Não, eu não disse que houve juramento, eu disse que houve uma declaração de apoio. E isso é natural, quando é perguntado e a resposta vem nesse sentido. A gente não está fazendo nenhum tipo de acusação, nem torcendo a informação. Quanto à doutora Cristiana, de fato, vou chegar à informação, pode ser que eu tenha recebido essa informação equivocada. Se no erro, peço desculpas ao senhor, à doutora Cristiana. A minha pergunta foi sobre o risco de politização na medida em que estamos num ambiente muito tenso com relação às vacinas que virão a ser aprovadas no Brasil. Eu entendo, Mônica, que o risco de politização é o ônus de quem as politiza. Então, uma pergunta boa de ser feita a quem está politizando essa questão. Os pareceres da Anvisa são pautados em técnica e informação precisa, informação confirmada tecnicamente. Desconhecemos essa questão política, não somos nem analistas, nem comentaristas políticos. Acho que essa questão política passa do muro para fora da Anvisa. Agora, Eliane Cantanhete... E aí, gente... E aí, gente...